Algo muito comum no ser humano é a insatisfação, esse espinho que o acompanha desde as mais longínquas idades e costuma gerar conflitos. Ao lado da insatisfação, existem dúvidas que geram insatisfações e ansiedades em função das insatisfações. Em verdade, percebemos na criatura humana um número muito grande de conflitos que vazam da sua intimidade e acabam contaminando o que ele realiza. Encontramos nas criaturas humanas conflitos relativamente ao seu biótipo. Há pessoas que se acham feias e passam a se punir, se castigaram a buscar uma série de supostas atenuantes para sua suposta feiura. Elas têm autoestima baixa porque quem assim se julga não tem coragem de sair, de se arrumar, de encontrar um namorado, uma namorada, de ir a festas porque estará sempre supondo que alguém não gosta de si. Há aqueloutros que sofrem conflitos por se acharem gordos, mágios demais, baixos demais, altos demais. Por mais incrível que isso possa parecer, os indivíduos se atormentam por qualquer dessas situações. Aqueles que são ou se acham demasiado gordos poderiam se imaginar de uma outra maneira. Entre as classes melhor aquinhoadas, não se diz que alguém está gordo, se diz que está forte e a simples alteração da palavra confere uma outra expressividade. Essas criaturas, que se consideram gordas em demasia, passam a usar preto porque se diz nos campos da moda que essa cor emagrece. Mas, em realidade, a cor escura diminui a visão do contorno, embora a criatura continue com a mesma massa. Desse modo, por que se atormentar porque o corpo é maior do que o convencional? Afinal, qual é o convencional? Estabelecemos que o convencional é ser magro e, então, surgem os problemas da anorexia. Encontramos tantos problemas porque as pessoas desejam ser magras e outras porque são magras. Quem é magro, se serve de substâncias, ingere mais alimentos, na tentativa de mudar o processamento glandular, celular e engordar. Quem é gordo, vive a se submeter às mais variadas dietas, da lua, do sol, da água, de Beverly Hills, para perder massa. Os conflitos são os mais variados. Existem os que têm conflitos porque são baixinhos e usam saltos tenebrosos. saltos que lhes deformam a coluna vertebral, que lhes causam problemas gravíssimos de postura. Por sua vez, os que são altos ficam tão complexados que começam a envergar. Todos esses conflitos estão ao nível do corpo, das coisas externas, daquilo que se vê. Existem, contudo, diversos outros conflitos que estouram no íntimo da alma, se manifestam nas atitudes das criaturas e que ninguém sabe como nascem, de onde vêm e o que provocarão. Nesse território dos conflitos, encontramos o conflito sexual. É comum que os indivíduos se debatam entre as pressões da sua libido, da sua imaginação, das suas fantasias, as pressões do seu passado, das suas bagagens, do seu passado espiritual, da sua bagagem ético-moral. Há os que vivem o conflito da definição quanto à sua orientação sexual, sem depressões internas para a homossexualidade, mas temem o julgamento da sociedade. Pretendem ficar no território da heterossexualidade, mas fazendo fantasias homossexuais, bissexuais, multissexuais. Por que tudo isso corresponde a etapas no desenvolvimento da criatura humana? Não é feio ser hétero, ser homo, ser bi. A criatura se encaixa no seu momento evolutivo. Não é bonito ser hétero, ser homo, ser bi. O importante é que dirijamos a própria mente para o que precisamos fazer na Terra. A dignidade, a honestidade, o trabalho, a ajuda das pessoas e vamos disciplinando da maneira como nos seja mais fácil a expressividade da sexualidade. É muito comum imaginar-se que a sexualidade está na genitália. A sexualidade é uma força que está na mente, na alma, no íntimo das criaturas. Há quem se manifeste exteriormente, segundo uma característica sexual, digamos, da heterossexualidade, enquanto na sua fantasia interna, onde a verdade existe, ela vibra em outra sintonia, e isso lhe gera conflito. Devo ficar no armário? Devo me apresentar na praça pública? Pintar-me, não pintar-me, vestir-me, opostamente? Nada disso é sexualidade. Tudo isso faz parte do exibicionismo das pessoas, porque há mulheres que se vestem de homens, há homens que se vestem de mulheres. Tudo como parte do seu gosto por se fantasiar. A nossa roupa é uma fantasia, é a maneira que escolhemos para nos apresentarmos no mundo. Eu quero me vestir de roxo, de preto, de amarelo. Eu quero com mangas, com pretas, com mangas curtas. Eu quero com dez botões, com quinze botões. São fantasias. A realidade verdadeira é a que pulsa dentro do ser. Os conflitos sexuais vão desde os problemas meramente psicológicos, que um analista pode ajudar a resolver, aos homicídios, aos suicídios, à suposição de que está sendo violado, de que está sendo traído, de que está sendo enganado. Existem também os conflitos de ordem religiosa. Eu devo ou não devo ser religioso? O que é ser religioso? Adoto a religião A, a religião B ou a C? Curvo-me aos meus líderes religiosos? Faço o que eles me mandam fazer e perco a minha liberdade de escolha? Será que eles de fato conversam com Deus? Será que realmente eles são intermediários entre mim e Deus? Afinal de contas, devo repetir o que se diz na minha crença? Ou devo pensar por mim mesmo e ter a minha cabeça baseando-me na minha crença? São conflitos. Devo ser fanático? Aqueles que não creem como eu estão no inferno, estão perdidos? Mas os outros que creem diferente de mim, alegam que eu também estou perdido. Em que patamar eu fico? Em que patamar me estabeleço? É importante pensar nesses conflitos, de acordo com a sua intensidade. Haverá necessidade de ajuda profissional, de um psicólogo, bem recomendado, bem estruturado. O apoio de um médico, de um psiquiatra. Por vezes, precisamos do apoio do nosso líder religioso, um diálogo para que ele nos ajude a equilibrar as próprias tensões internas. No mundo, não há uma única pessoa que não viva conflitos, de alguma ordem. Há conflitos que são do cotidiano. Se como ou se não como, se vou ou se não vou. Mas há conflitos de ordem grave, que exigem uma resposta séria, uma busca por solução, seja em nível médico, social, em nível psicológico. Enfim, fundamentalmente, que seja uma solução dentro de nós. Enfim, fundamentalmente, que seja uma solução dentro de nós. Enfim, fundamentalmente, que seja uma solução dentro de nós. Amém. 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 Amém.